A CIDADE NO BRASIL Passaram-se 71 anos de uma vida plena. Apesar de todos os esforços do médico Cambonac, na madrugada do dia 25 de outubro de 1920, pelas 0 horas e 14 minutos, António Augusto Carvalho Monteiro sucumbe na sua quinta da regaleira em Sintra, vítima de uma hemorragia cerebral. O velório realizou-se na capela da regaleira, mandada a construir por ele. A urna foi coberta com a bandeira da Sociedade de Geografia de Lisboa e por umas enormes coroas de crisântomos e malmequeres brancos, uma da família e outra dos antigos joelheiros da coroa. Ali se deslocaram para prestar uma última homenagem para além dos familiares e personalidades da vida cultural e social do país, os seus empregados e artífices que trabalharam na construção da quinta da regaleira, bem como os bombeiros voluntários de Sintra e da Amadora e populares da Vila de Sintra. Francisco Augusto Mendes Monteiro, originário de Lagos da Beira, emigrara para o Brasil por volta de 1840. Ajudado pela sua mãe, que lhe colocou nas mãos um lenço com algumas libras de ouro, escapando assim à vontade do seu pai para que ingressasse num seminário. No Rio de Janeiro, começou por trabalhar para uma empresa inglesa de importação de carvão e, através do casamento com Teresa Carolina Alves de Carvalho, herdou parte da imensa fortuna da família Alves de Carvalho, que o expandiu através do comércio do grosso trato de fazendas e imobiliário e, mais tarde, também com investimentos no setor bancário e imobiliário. Desde lá, se nasceram três filhos, José Augusto, Francisco Augusto e o mais velho, António Augusto Carvalho Monteiro. António Augusto Carvalho Monteiro nasceu a 27 de novembro de 1848, sendo batizado a 17 de maio de 1849 na Igreja Paroquial de São Francisco Xavier, na freguesia de Engenho Velho, no Rio de Janeiro. Em 1856, Francisco Augusto Mendes Monteiro regressou a Portugal. Legenda no SL watermaz ião Velho